Bom pessoal, nós vamos fazer hoje sublimação em caneca de alumínio resinada. Antes de mais nada, vamos dar uma pré-aquecidinha nela, para tirar a umidade, hoje o tempo está chuvoso. Nós vamos colocar o papel sublimático na caneca, papel fundo azul, ok? Vamos centralizar o desenho na caneca, certo? Vamos colocar aqui uma fitinha, para fixar, ok? Prensa configurada a 210 graus, 150 segundos. Vamos colocar a caneca, prensagem leve e deixar rodando aí, até dar o tempo certinho. Agora a gente coloca uma luva, né? Porque a caneca, por ser alumínio, ela esquenta muito e se você for pegar com a mão nua, você vai se queimar. Então vamos retirar a caneca, certo? E retirar o transfer sublimático. Está aí a nossa caneca, com brilho intenso, cores vivas, feitinha aí para vocês.